Bem pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo deste gameplay detonado de Rayman Origins. Se liga no que você vai ver nesse vídeo. E aí, gostou? Vai ter isso e muito mais. Roda a vinheta a produção. Bem pessoal, sejam bem-vindos novamente a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Dan Braveheart e vocês têm um canal focado em gameplays de jogos novos e antigos, alguns unboxings e vídeos informativos de vários assuntos. E neste vídeo você vai conferir mais outra fase do gameplay detonado de Rayman Origins, que é a fase Mystical Monkeys. E como eu sei que você gosta de jogos do Rayman e também gosta de jogos de plataforma, e sei também que você vai me acompanhar até o final deste vídeo, já vou pedir para você se inscrever no canal se não for inscrito, e ativar também essa notificação para não perder nenhum vídeo incrível do canal, nem desta playlist de Rayman Origins e nem nenhum outro jogo que você quase não vê ninguém jogando. Então, vamos entrar na Mystical Monkeys. Beleza, aqui já dá para, de cara já sei que dá para ir para a esquerda, né? Opa, caiu certinho no Fakir. Bora. A engraçada é a música, né? Parece música de meditação. Que mole, porque os caras estão meditando, né? Ih, esqueci de pular. Não, não, pulei direto, quase que... Tô uma pancada de bobeira. Volta aqui, cara. Isso. Eu não sei se eu vou precisar. Beleza, salvei mais um. Tem um negócio ali embaixo. Sumiu. Ótimo. Ih, passei direto. Não acredito. Ah, não. Nossa, ainda tomei uma pancada. Sobe, sobe. Ah, já sumiu. Perdi dois, né? É, não sei como é que vai ser, não. Mas vambora. Espero que esses dois não façam muita diferença. Ah, tem um negócio ali, ó. Oh, na medida, hein? Que bom. Bora. E pra ir pra esquerda tem coisa. Nossa, e tem rampinha. Mais um. Pra cá, tem alguma coisa? Não. Ah, música de meditação. Caraca, do nada, né? A gente tá numa caverna e vem pra neve. Pra cá tem uma coisa? Não. Então, vambora. Vamos descer. Até agora, nenhum sinal de ajuda. Opa, acabei de escutar. Fui falar, acabei de escutar. Pra onde, hein? Ah, acho que é pra ali pra direita. Volta. Vai que vai, que dá. Ih, não foi não. Ih, ei, ei. Continua ouvindo. Onde é que você tá? Agora eu tô preocupado. Pra onde? Eu vou descer de novo. Eu não sei se é aqui... Ó, eu tô ouvindo, mas será que é aqui pra baixo? Eu acho que não é. Não, cara. Tem muita cara de que não é. Vou continuar indo pra direita. É, vamos continuar. Vamos seguir. Talvez seja mais pra cá. Ah, pra cá, ó. Mas eu tenho que dar um jeito de pegar aquela moeda lá em cima. Ah, vambora. Vamos primeiro pegar o... Salvar. Ah, calma, eu vou matar essa galera aqui. Isso. Ah, os caras tão com capacete, ó lá. Então tá bom. Então toma socão. E agora... Não, vem cá, vem cá. Agora eu dava. Pronto. Eu poderia ter destruído esse gelo, né? E mataria eles. Mas eu não sei se eu ia ganhar os... Os lumes, então... Preferi fazer isso que eu fiz. O que importa é que salvei mais um. Achei. Pronto. Agora como é que eu pego aquela moeda ali, hein? Eu teria que morrer pra pegar a moeda. Será? Não. Mas aí eu começaria aqui. Então também não adiantaria. Se eu morrer, eu volto daqui. É... Menos de 25. Opa, será que dá? Se eu ficar na parede... Não, dá não. Nem se eu quisesse. Olha lá, não deixa... Uma pena. Tá, vamos seguir a fase. Qualquer coisa eu já sei que eu tenho que voltar a fase e pegar essa moeda principalmente. Opa, apertei o pulo. Era só continuar indo que... Que ele ia. Então tem que matar os todos os... Bichinhos. Todos os inimigos pra cima tem? Não. Bora. Ih, voltou pra caverna de novo. Saindo da caverna, pro gelo. E voltei de novo. E aí, deixa ele. Pronto. Não posso perder nenhum agora. Tem um negócio ali embaixo, ó. Escondido. E aqui, ó. Vou tentar pegar esse negócio aqui. Vamos lá. Calma, cara, da barba. Beleza. Pelo menos eu peguei mais uma moeda. Não peguei aquela, peguei essa. Caraca, quase que eu dou mole pra esses bichinhos, hein. Ah, eu pensei que era pra dar dois pulos. E vocês, morrem? Não, eu que morro. Tá aí, fica a dica. Então fica a dica, né? Que morre. Fazer o quê, né? Vamos lá, vamos voltar. Pelo menos é rapidinho. Não precisa avançar, não. Vai estourar todos vocês. Isso. Vamos pegar aquele lá de cima. Ui, quase que eu morro. Eu soltei o botão ali. Ótimo. Moeda. Calma, corre melhor. Ótimo. Beleza. Aqui eu vou pegar. Não vou te dar mais pancada, não. Que eu já aprendi. Contabilizou. 208. Ih, voltou pra neve de novo. Eu acho que aqui sobe, né? Essa plataforma, não. Eu pensei que essa plataforma ia subir. Essas bolas de fogo. Caraca, eu tenho... Ai. Que azar. Engraçado. Eu tenho alguma memória dessas bolas de fogo. Mas eu não sei o que que é, não. Vem cá, vem. Opa, tem uma multiplicação ali. Ah, tem que mandar pulo ou não? Correr. Ótimo. Mais algum? Não. Peguei todos. Pra esquerda tem alguma coisa? Não. Vamos pra direita. Pra cima? Não. Então, 270. Tá acabando a fase. Mas dá falta, hein? Não achei nenhum, não. Engraçado. Deu um help. Opa. Falei o que eu ia falar. Houve um help. De onde? Opa, já... É ali pra baixo. É ali pra baixo. É ali pra esquerda, pra baixo. Ó lá. Tem cara de ser aqui. Não, desce, cara. Pode descer. Desce sem medo. Quer dizer... Ó. Viu? Falei. Tá cara de ser aqui pra baixo. Vamos lá. Ih, caraca. Isso tem cara de ser tenso. Pra cá? Ah, é pra cá, ó. Espera. Ah, acabei um matando o outro. É isso, hein? Agora é só ir direto. Dois. Mas já quero pegar vocês aqui. Será que dá? Ai, não deu. Ih, caraca. É agora? Caraca, o pior é que eu escorreguei ali no finalzinho. Ai, ai. Nossa, calma. Pronto. Olha, eu escorreguei no finalzinho ali. Perdi um coração. Mas eu tô faltando o quê? 53? Vai, dá um socão aí. Tá faltando 53, né? Mais ou menos. Mas eu acho que vai, hein? Na verdade, eu não sei. Vamos embora. Vamos ver. Pula. Tinha esquecido desse negócio. Caraca, esse aqui até eu senti que ia pegar. Ah, aqui que é o teu elevador que eu falei. Ah, vai subir. Ih, já perdi um. Olha, veio os bichinho para perturbar. Não, cara. Eu preciso descer. Desce. Desce. Isso. Preciso pegar esses aqui. Vai, soquinho, devagar. Ai, ele me fez, me fez dar muito soco no carinha. Cara, eu espero que eu não fique por causa de um. Mas eu vou arriscar que não vai me fazer falta. E pior que travou, né? Ali. Então. Vamos lá. E outro elevador. Ih, o bichinho de pedra. Ó, o bichinho de pedra. Opa, tem um negócio aí. Vai, vai, vai. Vai que dá. Vai que dá. Opa, calma aí. Será que dá, gente? Ótimo. Vai, vai. Beleza, foi. Ah, agora eu completei o que eu precisava. Mais um aqui. Beleza. Completei os 350. Ih, vai, vai que dá tempo. Ui. Caraca, eu não consegui não. Vai, vai. Então vai agora. Ótimo. Toma um chutão. Beleza, salvando. Salvou. Bem, consegui bastante Lumis, hein. Beleza, dancinha da vitória e medalha. Beleza, pessoal. Agora, é aquela parte que eu tenho que voltar na fase pra pegar a parte de tempo. Então se você ainda não deu o like, esse é o momento. Deixa seu like aí pra não se esquecer. E vamos pegar a fase de novo pra passar no tempo e ganhar o troféu. Bora. 2 minutos e... 2 minutos e 35 minutos pra passar a fase. Então, bora. Ótimo. Ah, mas tem umas partes aqui que eu acho que eu vou poder ignorar totalmente, assim. Opa, tá bom, tá bom. Vai, vai, continua. 20 segundos eu acho que tá bom. Está um tempo bom. Não preciso pegar mais outro. É, não tem muita opção. Opa. Mais outro. Opa. Ótimo. 42 segundos. Acho que dá pra subir direto. Caraca, lembrei que tinha um espeto aqui, ó. Vai, sobe, sobe. Isso, ignora, ignora. E vai para o elevador. Vai ter que ser uma correria. Vai passar por baixo. E eu consegui estourar a bola. Beleza. Não, não. Não, apertei o culo. Era pra ir direto. Só ir. Só ir. Acho que não vai perder muito tempo, não. Vai. Sobe. Daniel, tá com muita pressa. Tá subindo errado aqui. Acho que esse tempinho aí vai cobrar no final. Dá falta um minuto, mas... Vamos ver se vai. Aqui, eu tô top ideia jogando. Ah, tudo bem. É bom que eu tinha um coraçãozinho. Isso, sem, sem. Espera, não. Olha só. Olha só. Isso, eu cheguei. Ah, pensei que ainda ia ter mais outro elevador. Que bom. Que bom. Que bom que eu não teve. Então, consegui. Troféuzinho. Tá ótimo. Beleza, completada. Deixando o like se gostou do vídeo e por sua inscrição. Porque ela também é muito importante pra eu saber que você está me apoiando e me incentivando a trazer mais vídeos aqui pro canal. Saiba que através das inscrições você incentiva seus canais preferidos a continuar produzindo conteúdo. Além disso, se você quiser e puder, compartilhe o vídeo com seus amigos nas suas redes sociais. Ao compartilhar você ajuda a divulgação e o crescimento do canal. E é claro, dê seu feedback sobre o vídeo nos comentários abaixo. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva e ative essa notificação para comprar outros vídeos e gameplays. Vou deixar até duas opções de vídeos aí na tela que eu sei que você vai gostar também. Então pessoal, só tenho a agradecer. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Grande abraço.